Veio o ano de 2003, o presidente Lula com a sua sabedoria reconheceu a importância do esporte enquanto política pública, criou um ministério do esporte específico e nós nos dedicamos então a transformar essa situação que nós encontramos. Em 2005, nós aprovamos o Bolsa Atleta, hoje são mais de 7 mil atletas que são apoiados pelo Bolsa Atleta. Em 2006, conseguimos aprovar uma lei de incentivo para permitir que a nossa pujante, nosso pujante empresariado pudesse apoiar o esporte com mais facilidade. Em 2007, conseguimos realizar os Jogos Pan-Americanos e durante uma década em que nós nos preparamos entre os Jogos Pan-Americanos em 2007 e o final agora dos Jogos Paralímpicos em 2016, nessa década, que foi a década de ouro do esporte brasileiro, nós conseguimos radicalmente transformar a situação do esporte brasileiro.